E a gente começa esta edição falando sobre o aumento no preço das passagens aéreas que deve acontecer no ano que vem por causa da Copa. As empresas já anunciaram que o preço deve subir e a empresa brasileira de turismo, Embratur, propôs que o reajuste de preço tenha um teto máximo. Com isso, a saída para o consumidor é uma só, se planejar. Muita gente fica de olho nos preços de passagens e acaba encontrando boas promoções. Vai viajar para onde? Rio de Janeiro. Pagou quanto na passagem? 258. Caro ou barato? Duas passagens. Depois da meia-noite eu procuro promoção direto. E sempre sai. De uns anos para cá ficou bem mais barato viajar. Mas em um mês do ano que vem, o negócio vai ficar feio. Durante a Copa do Mundo no Brasil, as passagens vão ficar bem mais caras. A companhia, para ela remanejar e para ela conseguir ter lucro, ela tem que remanejar. O voo, de 5 em 5 minutos, ela faz a leitura e ela lança preços novos. Nesses voos da Copa, como a procura está muito grande, ela já tirou os promocionais. Ela começa a colocar só a tarifa cheia. Os maiores preços estão no eixo Rio-São Paulo. Quem vai do aeroporto de Congonhas para o Santos Dumont, ida e volta, por exemplo, paga em média 350 reais. No mês da Copa, esse valor vai para 2.400 reais. Com esse dinheiro, dá para ir para Paris ou Nova York, ida e volta. Tem que ter uma programação. Se o passageiro precisa comprar com antecedência, vários voos, por exemplo, na questão da ponte aérea, onde vai ser a procura maior, os voos realmente estão muito caros. Obrigado. Obrigado.